E aí, galerinha, tudo bem? Continuando com nossos estudos sobre corpos hídricos, nós vamos relembrar um pouquinho que na nossa última aula nós falávamos sobre a Konama 357, que classifica os corpos aquáticos no Brasil. Os rios de água doce, por exemplo, são divididos em cinco classes. Classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Os rios de classe especial e classe 1 são aqueles que têm a melhor qualidade da água. Já os rios de classe 4 são aqueles que têm a pior qualidade da água. Essa qualidade da água é definida de acordo com parâmetros fisico-químicos e microbiológicos. Então a gente tem, por exemplo, DBO, a gente tem substâncias inorgânicas, a gente tem alguns metais que devem ser tabelados, a gente tem radioatividade. A maioria desses parâmetros fisico-químicos e microbiológicos são medidos na forma de concentração. E, se você lembra das aulas de química, concentração o que é? Massa dividido por volume. Mas o volume de um rio varia ao longo de um ano. No período de estiagem, a vazão de um rio, o volume de água dele é muito pequeno. Então a concentração é muito grande para um poluente. Já no período de cheias, o volume de água desse rio é muito grande. Portanto, a concentração de um poluente é muito pequena. Como que a gente determina, então, como que nós medimos esses parâmetros de acordo com essa vazão que varia tanto? É aí que entra o assunto da aula de hoje. Vazões de referência. As vazões de referência, elas são usadas para que a gente possa, por exemplo, classificar os corpos aquáticos, de acordo com a Konama 357, para que a gente possa suprir os usos múltiplos, para que a gente possa lançar os influentes, captar água, por exemplo. Então, as mais comuns são a Q90, a Q95 e a Q710. Começando pela Q90, ela diz para mim qual é a quantidade mínima de água esperada para um rio durante 90% do seu tempo. Naqueles outros 10% do tempo, a vazão pode ser muito pequena, menor do que a Q90, mas 90% do tempo, a vazão não costuma ser inferior àquele valor determinado pela Q90. A Q95 diz a mesma coisa, mas com uma margem de confiança maior. Ela diz para mim qual é a quantidade mínima de água esperada para um rio durante 95% do seu tempo. Nos 5% restantes, a quantidade de água pode ser muito inferior, mas durante 95% do tempo, o valor não costuma ser inferior ao determinado pela Q95. Jóia? Então, a Q90, ela costuma ter valores um pouquinho maiores do que o da Q95, pois, como a margem de confiança é menor, estou falando de 90% do tempo de um rio, o dado, a vazão dele pode ser um pouquinho maior, mas o risco de eu cometer algum erro também. Já a Q95, ela me dá uma margem de confiança muito maior. Portanto, a vazão do rio esperada, ela costuma ser menor do que o informado pela Q90. Para você que vai classificar o rio de acordo com a Conama 357, essa classificação tem que ser feita de acordo com a Q95. Jóia? A Q90, eu comentei dela porque ela existe, ela é usada para outros tipos de cálculos, outros tipos de usos, mas, para classificação de corpo aquático, nós usamos a Q95, beleza? E aí você, por exemplo, trabalha em uma empresa, descarta os efluentes, esse efluente tem um parâmetro que está lá dentro da legislação, da Conama 357 ou da resolução 430, e aí chegou o período de cheias. A vazão do rio é muito grande. Quando você lançar o seu efluente, a concentração vai ser muito pequenininha. Aí você fica tranquilo porque você está cumprindo a lei. Não! Você vai lançar aquele efluente de acordo com a Q95. Portanto, mesmo que a vazão instantânea de um rio esteja muito grande ou muito pequena, você vai sempre lançar o seu efluente baseado na Q95, baseado na vazão mínima de água que ele possui durante 95% do seu tempo. Joia! Não interessa a vazão instantânea nesse momento. Ou seja, você não pode lançar o seu efluente calculando a concentração de um parâmetro de acordo com a vazão instantânea, se ela é muito grande ou se ela é muito pequena. Você vai lançar o seu efluente, se ele tiver algum parâmetro que está dentro da legislação, baseado na Q95 desse corpo aquático. Beleza? Não esquece disso, então, senhor técnico meio ambiente. Já a Q710, ela diz pra mim qual é a pior situação possível de acontecer no corpo aquático. A Q710 diz pra mim qual é a vazão mínima que acontece em um rio com uma duração de sete dias durante um período de retorno de dez anos. Ou seja, qual foi a menor vazão que perdurou durante sete dias com um período de retorno de dez anos, que acontece em média a cada dez anos. A Q90 e a Q95 são medidos de acordo com uma análise de frequências. Já a Q710, ela é um dado estatístico probabilístico. Logo, pode acontecer como não pode acontecer. Mas, tanto a Q90, quanto a Q95 e a Q710, elas são muito importantes pra você, técnico meio ambiente, no sentido de gestão deste corpo hídrico. Com esses valores, você consegue, por exemplo, suprir os usos múltiplos. Então, você vai dividir os consumos de água de forma que você não entre numa zona de risco onde possa causar desabastecimento. Uma vez que você sabe qual é a vazão mínima de um rio com uma frequência de 90% do tempo, você nunca vai dividir os seus usos múltiplos de forma a chegar perto daquele limite. Pois você sabe que pode acontecer um desabastecimento, pode acontecer um outro problema de um alto nível de poluente, de concentração de poluente. Então, esses dados servem para os gestores das bacias saberem qual é a margem de segurança de trabalho deles. Tá joia? Então, vamos pegar, por exemplo, esse gráfico da sub-bacia do rio Piracicaba. A Q95 é representada por essa linha azul e a Q710 é representada por essa linha vermelha. A Q95 está aqui, em torno de 12 metros cúbicos por segundo. Já a Q710, ela está aqui, em torno de 9 ou 8 metros cúbicos por segundo. Bom, nos períodos de cheia, a vazão esteve sempre muito maior do que o da Q95. Já nos períodos de estiagem, principalmente aqui no mês de setembro e outubro, perceba que a vazão foi menor do que aquela apontada pela Q95. E isso é previsto, isso é esperado. Ou seja, a Q95 diz para mim que eu posso esperar que, em alguns períodos, a vazão seja menor do que aquela que ele indica. Vamos, então, pegar, por exemplo, este gráfico da sub-bacia do rio Piracicaba. A Q95, representada por essa linha azul, diz para mim que, dentro dessa sub-bacia, a vazão mínima esperada 95% do tempo é em torno de 12 metros cúbicos por segundo. Já a Q710 diz para mim que, durante sete dias, num período de retorno a cada dez anos, a vazão pode chegar a um valor menor do que 10 metros cúbicos por segundo. Nos anos de 2004 e 2005, a vazão esteve quase o tempo todo acima da Q95, como esperado, uma vez que a Q95 diz para mim qual é a vazão mínima esperada durante 95% do tempo. Nos meses aqui de agosto, setembro e outubro, a vazão esteve igual ou abaixo da Q95. E isso também está dentro do esperado, pois, como eu disse, a Q95 diz para mim a vazão mínima esperada 95% do tempo. 5% do tempo a vazão pode ser menor, e é o que a gente vê nesse gráfico aqui. Já na Q710, nenhum mês alcançou esse valor. No mês de setembro de 2004, esteve muito próximo da vazão mínima, mas não chegou a alcançar esse valor. Tá joia? Então, isso serve para os gestores desse recurso, para os gestores dessa bacia, fazerem as divisões para os usos múltiplos da água, de forma que ninguém fique desabastecido, mesmo num período de escassez. Ok? Então, nesse período aqui de estiagem, os gestores devem tomar medidas de precaução, medidas de orientação, de forma que diminuam as captações, os lançamentos de fluentes, ou que eles tomem outras medidas, de forma que a qualidade do rio não caia muito, uma vez que ele vai estar com uma vazão muito baixa. Bom, pegando agora como exemplo a sub-bacia do rio Jaguari, a Q95 está aqui, próxima de 15 metros cúbicos por segundo. Nós podemos ver que durante os anos 2004 e 2005, na maioria dos meses, a vazão nessa sub-bacia esteve acima, ou muito próxima, da Q95. Porém, durante aqui os meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, a vazão nessa sub-bacia esteve abaixo da Q95. Isso é interessante, pois, como a Q95 é calculada através de uma análise de frequências, é muito provável que nos próximos anos, o valor da Q95 tenha sido recalculado para baixo, tenha sido menor do que esses 15 metros cúbicos por segundo. Inclusive, aqui nesse período crítico, que vai de setembro a novembro, a vazão dentro dessa sub-bacia foi até menor do que a Q710. Então, a Q710, como é um dado estatístico, também deve ter sido recalculada para baixo também. E isso é importante, pois, para os gestores de bacia, para os gestores desses recursos hídricos, eles sabem agora como que eles vão trabalhar ao longo de um ano para dividir os usos múltiplos da água de forma que não falte para ninguém, de forma que a bacia continue sustentável e fornecendo água em quantidade suficiente para todos os seus usos. Tá joia? Então, espero que você tenha entendido o que é a Q90, o que é a Q95 e o que é a Q710. Se faltou alguma coisa, se a aula ficou muito confusa, se eu não fui muito claro em algum ponto, deixe um comentário, envie uma mensagem e a gente tenta ir respondendo, tenta ir melhorando. Tá joia? Obrigado pela paciência, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.